Olá, turminha linda do meu coração, tudo bem com vocês? E pra quem tá chegando agora no canal, seja super bem-vindo! E no vídeo de hoje vou colorir o Patrick e o Bob Espoja tocando muito em um show na fenda do biquíni. E depois de colorir o desenho, vou colar esses lindos adesivos da dupla na nossa pintura. Vou começar colorindo o Patrick. E vocês sabem, né? Ele é todo rosa! Tchau, tchau! Patrick está usando um colete na cor marrom e um short azul. Ah, e ele está tocando o violão! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Agora o divertido e atrapalhado do Bob Espoja, ele todo amarelo e está usando um macacão na cor preto e está tocando tambores. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!